Às vezes não consegue estar presente, ele já... Deixa eu voltar aqui, que a gente já volta bonitinho. Pronto. Então, vamos lá, pessoal. Dando continuidade aqui na nossa formação de hoje, na nossa reunião de desdobramento, hoje nós iremos falar sobre a terceira sequência de atividades, do nosso Aprender Sempre. Então, só para a gente relembrar aqui o nosso caminho, nosso percurso, na primeira sequência de atividades, nós estávamos preparando a aula para a cooperação e também as etapas de planejamento para o trabalho colaborativo. Já na sequência dois, onde a gente vai aplicando essas atividades, atividades adequadas ao trabalho colaborativo e também fazendo o desenvolvimento da linguagem. Agora, a de hoje, nessa semana, a sequência de atividades três, vamos falar sobre os papéis e responsabilidades dos estudantes e o papel do professor nesse percurso formativo. E só para a gente saber o que a gente vai ter na próxima sequência, vamos falar sobre o trabalho, as expectativas relacionadas a competências e avaliando o trabalho colaborativo da sala de aula. Então, esse é o nosso percurso. Então, aqui temos as estratégias. Eu quero que vocês percebam que estamos fazendo um movimento de estudo gradativo, onde nesse desdobramento teremos esse movimento, esse momento, tanto para os estudos dos materiais, quanto para o planejamento das atividades com os estudantes. Então, assim, na primeira sequência, que eram as estratégias que nós tínhamos lá de colaborativas para a aprendizagem, a primeira atividade era de interação para a cooperação, onde o estudo gradativo que fizemos era sobre a organização e aquisição do conhecimento. Já na sequência dois, a atividade era de reflexão sobre a linguagem e o estudo gradativo é sobre a linguagem e registro. Nessa sequência dessa semana, a atividade é de definição de papéis e responsabilização e o estudo que nós vamos fazer é o estudo gradativo da autonomia e protagonismo. E, para a próxima sequência, teremos a atividade de produção e socialização do saber, onde iremos estudar gradativamente o aprendizado e significado. Bom, agora aqui, então, como nós falamos, a nossa sequência é a três. Então, os papéis colaborativos, as atividades colaborativas, os papéis e responsabilidades do estudante e o papel do professor. Então, o nosso estudo hoje é sobre a autonomia e o protagonismo dos nossos estudantes. Tá certo? Então, vamos lá. Qual é o papel nosso, né? Do professor. Então, o nosso papel é deixar os estudantes livres e contribuir com parcerias, né? Construir, perdão. Construir a parceria entre o professor e o aluno. Nessa construção, nós iremos fazer o quê? Delegar a autoridade e fazer com que eles trabalhem, trabalhando com eles como uma equipe. Tá certo? E qual é o papel, quais são os papéis e responsabilidades dos nossos estudantes? Então, nós vamos ter que mostrar para eles que eles têm esse papel e é fundamental que eles tenham essa responsabilidade no saber, né? No próprio saber. Então, o que eles têm? Qual é a responsabilidade deles? É criar um grupo eficiente e eficaz, né? Nas atividades. Dividir o trabalho. Eles vão ter que dividir o trabalho entre eles. Atribuindo papéis, né? Como é que eles vão dividir esse trabalho? Eles vão atribuir os papéis. Então, eles vão ter lá uns papéis que daqui a pouquinho a Silvia vai falar para vocês. Nesses papéis, eles terão que dividir, né? E também fazer com que se desenvolvam esses papéis. Não é simplesmente dividir o trabalho, atribuir os papéis e ficar por isso mesmo. Então, cada um vai ter que desenvolver o seu papel dentro desse grupo. E com isso, a gente vai ter alguns projetos a longo prazo para que esses alunos consigam ter o aprendizado, que eles consigam consolidar esse aprendizado. Pessoal, vocês podem falar aí no chat. Se eu estou indo muito rápido, porque às vezes a gente vai falando, né? Se estiver falando muito rápido. Silvia, se tiver alguma coisa, é só interromper aqui, tá bom? Não, pode ir. Pode seguir. Nós vamos falar um pouquinho sobre o trabalho em grupo, né? Continuando o nosso estudo com o livro Planejando o Trabalho Colaborativo, tá? Que consta nas nossas referências. E é um dos livros que estão... Que está sendo usado para fazer essas formações. Como a Cris colocou, esses desdobramentos, ele é um processo aqui de quatro partes, né? Que eles chamam de sequências, que acompanha o Caderno Aprender Sempre. Mas ele é um trabalho ali pedagógico, né? De a gente compreender ali o que são... O que é o trabalho em grupo, tá? Então, aqui... Pode passar, Cris, para o próximo. Eu coloquei aqui o seguinte, né? O trabalho em grupo. Nós temos dois tipos de trabalho em grupo. O primeiro com tarefas... Tarefas e roteiros bem definidos. Não estão conseguindo me ouvir? Sim. Está muito baixo? Ah, tem uma... Ah, tem uma... A Rosa está falando, né? Aqui está tranquilo. Rosa, quer aumentar um pouquinho o seu... Não sei se está no celular ou está no computador. Aumenta um pouquinho. Pode ser que você consiga ouvir melhor. Eu aumentei o som aqui. Ficou melhor? Está bom. Para mim, aqui está ok. Então, nós temos dois tipos de trabalho em grupo. Nós temos o trabalho com tarefas... Com roteiros bem definidos. Nesse daqui, você vai ter que dar instruções bem definidas. Deixar comandos de fácil entendimento. Já fica claro para o aluno qual algoritmo ele vai ter que usar. Por exemplo, o Teorema de Pitágoras. Então, ele já fica claro o que ele vai ter que usar. As atividades devem possibilitar o desenvolvimento das habilidades... Tanto intelectual como social. Então, é um trabalho com roteiros bem claros do que você precisa fazer. O outro é o de tarefas não determinadas. Conhecido como abertas. A gente já comentou alguma coisa sobre esse tipo de trabalho. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais. Nesse aqui, os alunos vão desenvolver estratégias diferentes de resolução. Precisam justificar suas ideias de forma coerente. Então, porque aqui eles vão dar opiniões, ideias. Eles precisam aprender a se comunicar melhor. Comunicação entre os elementos do grupo. Tanto oral quanto escrita. Porque eles terão que desenvolver essa habilidade para falar por que eu quero... Por que eu acho que esse problema tem que ser resolvido de tal forma. Os problemas abertos, eles podem ter inúmeras soluções ou nenhuma. Pode ser que o grupo, depois de várias discussões, não chegue a nenhuma solução. Então, pode passar, Cris? Aqui a gente tem um modelo de um problema com o roteiro. Então, olha só. Primeiro, eu quero que ele elabore um texto... Espera aí, perdão. Eu quero que ele elabore um texto que responda as seguintes questões. O que é geometria clássica, se tratando da grega, né? O que é lugar geométrico? Quem foi Euclides? Então, ele vai ter que elaborar. Está vendo que já tem um direcionamento. Não é aberto. Eu já sei. Eu sei o que eu quero que ele pesquise claramente. Como utilizar regra e compasso para construir um quadrado? Descreva como construir um quadrado usando regra e compasso. Então, eu já tenho as etapas aqui que eu quero que ele faça, tá? Então, depois eu peço para fazer um triângulo isósceles por conta da habilidade que está ali. Faço uma pesquisa de um aplicativo que possa ser usado para construção de figuras geométricas. Posso colocar referências, né? Se eu quiser que ele pesquise alguma coisa em algum tipo de literatura, né? Algum artigo, alguma revista eletrônica. Então, eu posso colocar aqui algumas referências para que eles sigam, tá? Então, esse daqui é o que tem tarefas determinadas, tá? No próximo... Pode colocar para mim, Cris, por favor? Tá? Cris? Isso, obrigada. Esse daqui, ele é um problema aberto, tá? Então, a gente vai se prender um pouquinho mais aqui nesse aberto. Então, o nosso problema, ele tem aí uma habilidade dentro da matriz de habilidades essenciais, tá? E ele é o seguinte, temos três mesas muito grandes com as seguintes dimensões. 1,80m de comprimento, 1m de largura e 0,75m de altura. Quantos convidados podemos chamar para um evento festivo em que todos possam ficar sentados? Esse problema, ele é aberto. Qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça ou à cabeça do aluno quando ele vai ler esse tipo de problema, tá? O que vem em mente é a palavra depende. Então, quando você tem um problema em que a primeira impressão que você tem é depende, eu não sei que espaço que eu tenho que dar entre as pessoas, como essas mesas serão colocadas, se tem crianças, se essas crianças vão ficar juntas, se elas vão ficar numa mesa separada, se eu tenho que colocar a mesa em T, uma paralela à outra. Então, são condições que o grupo tem que discutir para que ele consiga resolver este problema. E aí ele pode colocar determinadas condições para que ele consiga resolver, tá? Então, esse daqui é considerado um problema aberto, ele abre muitas discussões. Cris, pode passar o próximo slide, por favor? Cris, pode passar o próximo slide, por favor? Esse tipo de problema, ele traz aqui outras questões, como por exemplo, valores, crenças, opiniões, que vão nortear os caminhos escolhidos para resolver a questão. Inclusive, abrir para o diálogo e compreensão. Então, se eu acredito que o momento festivo seja uma festa tipo casamento, festa de debutante, eu vou ter uma disposição das mesas. Se eu acreditar que o momento festivo é aquela pizza entre amigos, né? Não estamos falando aqui de um momento como estamos vivendo agora, pandemia, mas é uma ideia geral, né? Então, eu teria uma outra disposição de mesas, de pessoas, né? Mais juntinhas, mais separadas. Então, abre um grande leque para discutir. Então, é um tipo de problema bem interessante para se trabalhar a questão do trabalho colaborativo, né? Que é o que a gente vai falar aqui no decorrer desse desdobramento, né? Na verdade, no decorrer dessas quatro sequências, né? Do Aprender Sempre, volume 2, a gente está falando muito dessa questão do trabalho colaborativo. Então, as questões abertas, elas são muito interessantes nesse sentido, de abrir para que todos ponham a sua opinião, né? Então, para que todos falem, né? Desenvolver habilidades socioemocionais aqui também é bem interessante. Cris, você quer fazer algum comentário? Então, por enquanto está tudo certinho aqui, Silvio. Tá bom. Se alguém tiver alguma pergunta no chat, você pode me falar, por favor? Falo sim, pode deixar. Pode passar, Cris? Comunicação e matemática. Também foi um assunto que a gente trabalhou e a gente vai falar um pouquinho mais dele agora. Pode passar, Cris. Então, nós temos aqui a linguagem, né? O problema proposto deve ter a intencionalidade de trabalhar a linguagem com o objetivo de comunicação. Então, nós temos que trabalhar ali, no caso, a língua materna e a matemática. Na língua materna, oral e escrita. E na matemática, oral e escrita. Nós temos que sair de um senso de linguagem matemática, assim. Ah, esse aqui com aquele ali, né? Ah, você faz esse vez aquele, né? Eles falam entre eles. Eu tenho que aprimorar porque eu preciso escrever, né? Eu preciso apresentar esses problemas. Eu preciso dizer exatamente o que eu tô pensando, tá? Então, nós temos o seguinte, né? A resolução de problemas em grupo independe se o trabalho tem tarefas definidas ou não determinadas. Seja um problema fechado ou aberto. A comunicação entre os membros do grupo ocorre dentro da língua materna. No nosso caso aqui, o português, né? E na linguagem matemática. A forma como nos comunicamos na língua materna afeta a forma como compreendemos a matemática. Por isso, desenvolver a habilidade de comunicação com os termos adequados é muito importante. Assim como assimilamos melhor uma palavra nova, como conseguimos usar em uma frase, também assimilamos uma expressão ou termo matemático melhor quando construímos uma resposta para o nosso problema. Quando a gente consegue falar para o outro em linguagem matemática e ele entender, né? Um problema muito grande que a gente tem nas aulas de matemática, né? Por isso que a gente tem que trabalhar constantemente o letramento matemático. Porque senão a gente começa a sair da linguagem da matemática para uma linguagem mais gestual, né? Esse com aquele. Então a gente tem que trabalhar isso. E esses problemas abertos, como eles abordam muitas discussões, eles são interessantes para esse desenvolvimento da linguagem. Cris, quer falar alguma coisa? Não, muito bem colocado, Silvia. Só para complementar, é aquela situação que você mesmo colocou. A gente sempre, temos a mania, né? O professor de matemática, nós temos essa mania de falar. Quando o aluno não entende, e tem que ter mesmo, que a gente tem que explicar para o aluno fazer com que ele entenda a multiplicação. Então quando a gente fala lá, o produto, né? A palavrinha produto, sabemos em matemática é a multiplicação. Porém, o aluno, normalmente a gente fala assim, é o vezes, né? É a tabuada. E quando percebemos que o aluno entendeu isso, parar de usar o vezes e voltar a usar o termo matemático, né? Para que ele consiga a expressão matemática, né? É isso, Silvia? Isso, é isso mesmo, né? A gente tem que desenvolver, e que eles também, né? Entre eles, consigam usar mais expressões matemáticas do que não matemáticas, né? Vamos dizer assim. Isso. Vamos falar agora, pode passar, Cris. A gente vai falar sobre os papéis dentro de um grupo produtivo. Esse aqui é bem interessante, né? Como eu falei no começo, nós utilizamos como referência o livro Trabalhando em Grupos Colaborativos, né? Está lá nas referências. E esse material aqui é de lá, é muito interessante. Quais são os papéis que nós temos? Aí tem uma colocação aqui. Os alunos têm muita dificuldade na linguagem. Desculpa, passei, se estiver voltando, né? Não, é nos comentários. É que eu não estou conseguindo ler tudo. Deixa eu ver se eu vejo para você o comentário aqui, que eu estou olhando o outro. Os alunos têm muitas dificuldades na linguagem matemática, a Rosa está colocando. Exatamente, Rosa. Tem muita dificuldade e nós precisamos começar a trabalhar essa linguagem, né? Então, enquanto o aluno não tiver acesso a essa linguagem, essa dificuldade não vai ser estreitada, né? Então, por isso que a gente vem falando. Uma coisa que eu gosto muito, e eu sei que tem muitos professores que já fazem isso, é trabalhar um livro paradidático. É uma leitura matemática com uma historinha. Então, isso é muito legal e eu acho que surte efeito, né? O Silvia quer falar alguma coisa? Não, não. É muito bom mesmo. É leitura. Mesmo do livro didático, né? Aquelas resoluções comentadas que tem nos livros didáticos, também é importante e é um caminho muito interessante mesmo para se apropriar. Eles realmente têm muita dificuldade em dizer, como alguém colocou aí, como chegou no raciocínio. Isso, a lei de ano. Ela colocou aqui, ó, muitas vezes eles não sabem expressar como chegou no resultado. Aí ela está dando um exemplo aqui, que na escola do filho dela, né? Vi uma coisa bem legal. Professora sempre pede para que eles registrem como eles chegaram naquele resultado. Ele está no primeiro aninho, né? Lá no comecinho. Acho que isso, vindo desde cedo, pode dar bons resultados. Concordo, né, Leidiane? Não é isso, Silvia? Realmente, temos que começar desde lá dos pequenininhos. Tanto é que no currículo paulista, essa leitura, esse letramento matemático, ele está sendo traduzido desde lá cedinho já. Então, está havendo essa mudança e sabemos que uma mudança como esta, né? Leva-se um tempo. Então, a gente precisa só ter um pouco de paciência e tempo para isso ocorrer. Mas nós, enquanto aqui anos finais e médio, temos também que já fazer a nossa parte. E o pessoal que não teve acesso, enquanto, como isso ainda não era introduzido antes, né, Silvia? Acho que agora é o nosso papel de já forçar um pouquinho essa leitura. Hoje, a gente trabalha muito com questões objetivas, né? Qual a alternativa certa. Mas eu acho que nesse caminho, em algum momento, a gente tem que pedir para o aluno dizer como você chegou nessa resposta, né? Eu tinha uma tática que eu já dava, assim, eu colocava exercício e colocava resposta. Aí, para uma pessoa, eu só já deu a resposta pré, porque eu não quero a resposta nesse problema. Eu quero o caminho, né? Eu quero o caminho. Ah, glossário técnico também é muito bom. Isso, é muito legal, exatamente. Eu usava bastante, principalmente no sexto aninho, eu fazia com eles aquele, o dicionário de matemática colado na... Como eles vinham, né, desde o quinto aninho lá, eles estavam acostumados. Então, eu fazia, deixava na sala de aula bem grande e cada assunto que a gente tinha, uma palavra diferente, eu pedia para que o aluno fosse até o nosso dicionário, colocasse a palavra e escrevesse qual era a sua resposta. O que significava, né? Por exemplo, o produto, o que significava matematicamente. Ele ia lá, a gente fazia um debate na sala e ele escrevia com as palavras da turma, né? Para que todo mundo tivesse um entendimento. Isso também funcionou bastante. Ó, Alanis também aqui, Silvio. Acho interessante também dizer uma coisa. Sempre vi professor falando, menos com menos é mais. Vocês acham que dessa forma está correto? Essa forma, Alanis, é a forma de memorização, tá? Porque aí é uma regra, né? Uma regra matemática que tem que ser memorizada pelos alunos, tá? Então, aí é um artifício de memorização. Mais simples do que ficar um número negativo, vezes um número negativo, vai dar um número positivo, né? Então, é uma forma apenas de memorização, aquelas coisinhas mais rápidas, né? Mas o aluno tem que compreender. E não é muito fácil para os alunos compreenderem as regras de sinais da multiplicação e divisão, não. É um assunto que é bem complexo. Bem complexo. Ó, a Vilma também disse aqui, ó. Sim, eles têm muita dificuldade. O caminho está sendo útil. Sim, o caminho sempre é interessante. A gente, né? Por isso que a gente tem que sempre falar a mesma linguagem. Desde o... Enquanto nós, né? Estamos nos anos finais e médio. Mas desde o comecinho, falar sempre a mesma linguagem. Isso é muito importante. Ó, o Ireni, Silvio, está falando aqui. Podemos citar a ObMap, que na segunda fase, é necessário justificar suas respostas. Muito bem lembrado, Ireni. Muito bom. E, assim, por isso que nós temos que adequar, né? As nossas aulas com essas realidades. Que isso é uma... Não é só na ObMap que isso acontece. Por exemplo, na segunda fase da USP, né? Da FUVEST. Eles têm que justificar também as respostas. Então, temos que já começar a mostrar para os alunos que isso acontece em outros momentos, para que eles fixem isso, né? Esse momento para eles. Alanis, eu acho que é correto... Eu acho que o correto deveria ser menos multiplicando por menos é mais. É multiplicado por menos é mais. Então, Alanis, assim como a Silvia colocou, é uma forma de memorizar. A gente pode deixar, assim, para você utilizar a palavra, né? O multiplicar, começar a utilizar o multiplicar. Eu acho que é um processo, né? Assim como a gente sempre fala com os alunos, é um tema muito complexo para o aluno entender, né? Então, a gente tem que usar artifícios. Começa-se, sim, igual eu falei, o produto, né? O produto, ele é a multiplicação. Nós sabemos disso. Mas se a gente lançar diretamente para o aluno, ele não vai fixar. Então, a gente começa, ó, é um produto, é o vezes, é a tabuada. Aí passa, assim, um tempinho, a gente perceber que ele já está um pouquinho mais madurinho, a gente já vai começando a colocar palavras aos poucos. A gente pode introduzir os termos técnicos de uma vez. Isso eu entendo assim, Silvia. Não sei se você também concorda. Se a gente introduzir de uma vez os termos técnicos, eles não vão conseguir assimilar nada e ficar com essa dificuldade cada vez maior, não é? É porque é uma questão de maturidade, né? Então, realmente, quando a gente começa a passar o conteúdo, Alanis, a gente tem que falar realmente a técnica. É igual fazer equação, né? A gente tem que ensinar lá o princípio aditivo, o princípio multiplicativo. Depois, ele vai incorporando essa habilidade e vai facilitando. Hoje, o aluno de terceiro ano não resolve a equação do mesmo jeito que resolvia lá no sétimo ano, quando ele aprendeu. Então, ele vai incorporando. E, assim, quando você trabalha isso no começo, realmente, você tem que falar os termos corretinhos mesmo, né? Que é o número negativo multiplicado por um número negativo. Porque, na verdade, não é o menos ali, né? O menos, ele tem... É um sinalzinho que está na frente de um número que representa o número negativo. Então, esse número negativo multiplicado por um número negativo vai dar um número positivo. Que é um conceito muito complexo para eles entenderem, viu? Porque, como eu tenho negativo, eu multiplico por outro negativo e vai me dar positivo, né? Então, tem que ser trabalhado muito bem. Depois, quando tem aqueles... Aquelas rimazinhas, né? Para eles acabarem decorando algumas regras. Aí, o pessoal costuma ter uma linguagem mais livre, né? Mas, o termo... Se eu for construir um texto, né? Se eu for explicar para um professor, se o aluno vai explicar para a turma, né? Ou vai redigir um texto, ele tem que usar aí termos mais técnicos para expressar o que ele quer, né? Porque, às vezes, eles têm dificuldade em ler o livro didático, Porque esse livro didático vem dessa forma mais técnica, né? Então, ele vem lá. Ah, você pega a equação, multiplica por menos um para inverter os sinais, né? Da equação. Então, vem com algumas expressões que, às vezes, o aluno se perde na leitura. Por desconhecimento, tá? Essa é a minha opinião aqui. Muito bem. Bom, só para completar aqui, para a gente continuar, que senão a gente não termina. A Vilma só colocou aqui, ó. Temos que usar uma linguagem clara e objetiva para que eles possam entender e usar corretamente... Não, e usar exemplos do nosso cotidiano. Muito bem, Viviane, é isso mesmo. Algumas coisas da matemática são possíveis. Eu sempre gosto de deixar isso bem claro, Cris. Algumas coisas, sim, são possíveis usar exemplos do cotidiano. Outras não são possíveis. Por exemplo, eu tenho que ensinar para o aluno que eu tenho X vezes X, né? X multiplicado por X, X vezes X, que vai dar X ao quadrado, né? Isso daí, eu posso até usar um artifício da geometria, mostrar um quadrado para o aluno, né? Mas não tem muito como a gente ficar associando. Quando eu vou trabalhar a linguagem algébrica, a linguagem algébrica mesmo, é mais difícil associar aí ao cotidiano. Os exemplos podem ser dados depois. Mas naquele momento, né, Cris? Eu acho que ele é bem mais... É uma linguagem, né? É uma linguagem técnica, né? Ela acaba sendo... Aí fica realmente mais... Aí a gente vai ter que usar, igual eu costumo dizer, nós, matemáticos, nós somos bilíngues. Eu sempre disse isso desde muito tempo. E somos mesmo, que é uma linguagem com símbolos, mas é uma linguagem diferente. Então, nós lemos os problemas de uma forma diferente, porque a gente já tem... Já temos o conhecimento técnico. Inclusive, a gente vai traduzindo, né? Exato. Da linguagem materna para a linguagem matemática. Exatamente. É uma coisa bem legal de fazer. Bem bacana. Então, continua aí, que a gente já tem pouquinho tempo, Cílio. É verdade. Deixa eu continuar aqui. Peraí, deixa eu pôr a minha tela de novo aqui. Tá. Bom, aqui vocês têm um diagrama que eu tirei do livro, né? Daquele livro que a gente está estudando aqui. Então, nós temos aqui as divisões da tarefa, né? Quando você vai fazer um trabalho colaborativo, tá? Então, olha só as tarefas que a gente tem aqui. Primeiro, nós temos o organizador, que ele está fora desse círculo aqui, tá? O organizador é o professor. É o responsável por organizar todos no centro da aprendizagem. Os papéis dentro do grupo colaborativo, eles podem ser, por exemplo, gerenciador de materiais. É responsável por obter os materiais e recursos, por retirar esses recursos, por exemplo, junto ao professor, junto à coordenação ou junto com o próprio grupo. Depois, nós temos o moderador. O moderador do grupo pode facilitar a resolução dos conflitos interpessoais, estar atento aos sentimentos dos membros individuais e ao comprometimento e à disciplina, a fim de manter a unidade da equipe. O relator é responsável por organizar o relatório do grupo e sua apresentação. O facilitador certifica-se de que todos obtenham a ajuda de que precisam para realizar a tarefa. É responsável por procurar respostas para as perguntas dentro do grupo. O professor é consultado apenas se ninguém do grupo puder ajudar. Então, ele é que vai fazer a dinâmica ali, né? De, ah, temos perguntas, precisamos buscar as respostas. Então, de repente, um colega já sabe a resposta, pode ajudar. Se não, onde nós podemos pesquisar? Então, ele aí é o facilitador. O verificador certifica-se de que todos tenham completado o seu relatório individual. porque dentro de um trabalho colaborativo, é muito importante que todos os alunos façam um relatório individual para o professor, onde o professor vai colocar as questões ali de como foi o trabalho, como foi o seu desenvolvimento, o que você aprendeu, quais foram as suas dificuldades, o que foi facilitador, né? Para que o aluno, para que o professor tenha ali certinho, né? Como foi o trabalho individualmente e dentro do grupo. É importante ser individual porque aí o aluno tem liberdade de contar ao professor como foi a sua experiência, tá? Uma outra questão aqui é assim. Nesse trabalho, o aluno X foi o relator, o aluno Y foi o facilitador. Num próximo problema, essas funções têm que girar. Quem foi o relator tem que ser o facilitador ou o verificador, para que todos tenham a oportunidade de passar, de ter a experiência em todas essas funções dentro do trabalho colaborativo. Cris? Isso, muito bem, Silvia. Ó, só para completar aqui essas nossas falas, né? A Gislaine, ela está falando, né? Desejo bom dia a todos. Ela disse, é importante ter essa relação com o ciclo 1 nas linguagens matemáticas, como nas outras áreas também. Me lembro que discutimos esse contexto da importância em relação com o fundamental 1. Eu lembro também, a gente discutiu sobre isso e o currículo paulista já traz isso, tá, Gislaine? Já traz todo esse contexto desde lá do ciclo 1. Então, essa mudança está sendo, eles perceberam essa importância, então está sendo conduzida já, tá bom? Alanis, por isso, acho muito importante ter sempre a resposta do problema, como você estava dizendo aí, viu, Silvia? Do exercício, no exercício que é passado, para que o aluno possa saber, né? Ele vai ter, na verdade, ele vai se fazer essa discussão, né, Alanis? De onde, de como chegar, não é isso, Silvia? Eu acho isso extremamente importante, Alanis, concordo perfeitamente com você. Tanto que nos livros de matemática vem resposta no final e é um trabalho árduo de mostrar para o aluno que dentro do processo matemático eu tenho que criar mecanismos de responder aos meus problemas. Essa é uma grande função da matemática, né? Então, por que eu aprendo a fórmula de Bhaskara? Porque eu aprendo a resolver uma situação, problema, eu não quero só uma resposta, eu quero um caminho, eu quero chegar a algum lugar. Então, é extremamente importante, sim, que eles desenvolvam essa habilidade de saber de onde ele saiu, para onde ele chegou, tá? Então, mesmo problemas que não são contextualizados, eles desenvolvem esse caminho, né? Então, é importante, sim, o aluno falou que a resposta é 5, ok, como você chegou, né? Qual foi o seu raciocínio? Porque, às vezes, raciocínios errados também têm respostas certas, né? Então, é realmente muito importante isso aqui. Isso mesmo. E, ó, um questionamento bacana aqui, também, né? Como todos têm contribuído bastante, mas o José está falando aqui, ó, o maior questionamento dos professores é conseguir organizar os estudantes nesse trabalho em grupo. Complicado fazer eles se engajarem nesse método. Concordo. A gente conversou bastante, né, Silvia, sobre isso. É, e eu concordo, José. E é um processo longo, né? Não adianta você querer pegar o menino do segundo ano do ensino médio, que já tem uma parte da sua personalidade já construída, né? Já está ali saindo quase do ensino médio e querer impor isso e fazer com que funcione uma vez. Não é assim. Eu acredito que é um processo e que ele é a longo prazo, né? É, inclusive, quando a gente fala trabalhar as competências socioemocionais, né? Ah, mas a gente já trabalha. Mas colocar a intencionalidade faz com que ela fique mais forte para o aluno. Nossa, eu estou aprendendo a discutir um problema. Porque isso é uma coisa que ele leva para a vida, né? Discutir um problema, achar uma solução. Principalmente problemas abertos, né? Que você tem ali questões até de valores para você poder responder. Então, eu acho que é um processo. Não é em um bimestre, não é em um trabalho que você vai conseguir. Tanto que eu comentei que ele precisa passar por todas as fases do trabalho colaborativo para ele conseguir entender a posição do outro também, né? Porque, às vezes, a pessoa fala uma coisa e você tem que entender como que o outro vê, né? Como eu tenho uma amiga que fala que todo professor precisa ser coordenador por um dia. Porque é o olhar a outra... Estar no lugar do outro, né? Estar no lugar do outro. Então, é muito importante. Mas eu acho que é um processo que precisa começar, né? Precisa ser feito. É um caminho para trabalhar. Fácil não é. Eu acho que tem que começar primeiro com problemas mais simples, né? Para poder trabalhar a questão da discussão. Para depois você chegar em coisas mais complexas. Isso. Então, tudo é um processo, né? Eu acho que isso aqui é um caminho bacana. É óbvio que a gente costuma dizer, né? Tudo na prática... Na teoria é uma coisa, na prática é outra. Mas se vocês não verificarem que essa prática aqui... Estabelecer um critério com seus alunos, aos poucos, assim como a Silvia colocou, aos poucos... É como ela falou. No ensino médio é mais complicado porque ele já está habituado a um estilo. Não que não dê para fazer. Dá também. E também dá certo. Se vocês começarem a fazer aos pouquinhos. Com uma turma vai ser mais fácil. Com outra, nem tanto. Mas a gente ter esse caminho e ter esse entendimento de que... De tentar, né? O tentar é o importante. Pessoal, olha. Já está dando aqui o nosso horário. Eu só vou repassar rapidinho com vocês. Para que eu sei que os coordenadores tenham a reunião com a língua portuguesa, né? Então, é só para que vocês... É só relembrar aqui as questões. As nossas questões, né? De todas... De todo o desdobramento. Então, para que... As orientações que a gente tem aqui. É realizar o planejamento da sequência didática, né? Da sequência 3 de atividades. Com os pares, né? Partindo das sugestões e discussões feitas durante essas formações. Tanto nossa quanto do Centro de Mídias. A segunda é de planejar os encaminhamentos dessas aulas, né? Considerando os saberes das turmas. A partir das suas fragilidades e os aprofundamentos dessas habilidades. A 3 é planejar como favorecer a interação dos estudantes com foco nas responsabilidades. Tanto docente quanto decente. E também verificar o acompanhamento das aprendizagens dos estudantes nesse percurso. Tá certo? Temos aqui também as nossas referências. A gente vai disponibilizar já já para vocês esses slides e também a nossa gravação. Tá certo? Deixa eu ver se tem mais alguma... O pessoal já está... A gente vai parar a gravação agora. Porque esse seria o nosso desdobramento da semana. Vamos lá. Vamos lá.